Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Estou de óculos, já quero pedir desculpa aqui pelo reflexo, vou tentar olhar pra baixo. É que eu fiz uma colinha e sem óculos eu não consigo enxergar, né? Pra poder falar aí pra vocês. Então, gente, eu andei pesquisando muito. Não consegui ir pro Brás ontem, mas eu vou na próxima semana. Então, eu sempre pesquiso muito, tipo assim, o que tá na moda, pra eu acertar nas escolhas, tá? Aí, eu fiz uma colinha, vim trazer pra vocês, né? Pra que vocês consigam aí montar looks na loja de vocês, pra que vocês consigam acertar nas compras também. Eu sei que não tem gente que tá começando, então eu pensei, poxa, pode ser que ajude, né? Porque quando a gente vai, a gente sabe o que a gente tem que comprar, fica muito mais fácil. Então, eu vim trazer, né? Baseado nas pesquisas que eu fiz, tudo que vai tá na moda agora, né? Na primavera, verão, nova coleção e tudo mais. Mas, muita coisa do ano passado vai tá esse ano também, isso é bem legal, né? Já quero pedir aí, se você ainda não se inscreveu neste canal, se inscreve e deixa o seu like. Comenta muito que eu amo interagir com vocês. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Fala que vem pelo canal que eu sigo todo mundo de volta. Vamos se ajudar aí, vamos crescer todo mundo junto. E então, vamos parar de conversa fiada, né, dona Bruna? E vamos lá, gente. Na primavera, verão desse ano, vai tá muito em alta os tons neon, né? Deixa eu olhar aqui no caderninho, não esquecei. Os tons de neon, tá? Então, neon vai tá muito em alta, né? Outra cor que vai tá muito em alta também é o pink. Mas, pelo que eu pesquisei, não é o pink. Pink é assim, ó. Vai ser aquele pink mais vibrante, sabe? Não vai ser um rosa neon, nem um flúor, assim. Mas vai ser um pink que não é pink. Ai, gente, eu não vou saber dizer, assim. Mas vai ser um pink, tipo aquele pink bem chiclete mesmo, bem pink. Vai tá bem na moda esse tom de pink, né? Que vai ser aquele pink mais vibrante. O verde bandeira também vai tá em alta. E o roxo também vai tá muito em alta agora, na coleção de primavera, verão, né? O jeans também, né? Porque, gente, jeans nunca sai de moda. Então, jeans também vai tá super em alta, né? O jeans. E aí, gente, o que mais que vai estar na moda? Manga bufante vai tá em alta, muito em alta. E isso é muito bom, né? Porque dá pra reutilizar, né? Alguma coisa, assim, do outono, inverno pro primavera, verão. Tipo, aquelas blusas mais fininhas, assim, né? Com manga mais fininha. Vai tá na moda, né? A manga em si, bufante, assim. A manga princesa também vai tá na moda, né? O elastex vai tá muito na moda. Tanto no vestido, quanto em cropped, quanto em barra de short. Igual ano passado, né? Ano passado também estava na moda. E esse ano vai estar também. Lembrando, gente, que isso daqui é tudo baseado nas pesquisas que eu fiz, tá? Pode ser que tenha alguma outra coisa aí que eu não vá falar. Mas eu anotei o que eu acho que é mais importante, né? Então, assim, a manga bufante, né? O manga princesa, elastex. E também a transparência. Então, vocês vão ver que na próxima promoção... Na próxima promoção... Na próxima estação, né? Na coleção de outono e inverno vai tá muito na moda, gente. A transparência. Que vai ser, tipo, aqueles tecidos mais levinhos. Igual ano passado. Ano passado também estava em alta, né? Aqueles vestidos longos que tinham o forro e dava pra ver, né? Que ele era meio transparente. Manga de blusa. Inclusive, eu vi algumas meninas aqui que foram pro Braz essa semana. Que trouxeram esse tipo de roupa porque já tá vendendo lá, né? A nova coleção já tá chegando, né? E é isso. Então, vai tá na moda manga princesa, manga bufante. Transparência, a renda também vai voltar com tudo. Então, vai ter, tipo assim, mistura da transparência, né? Com a renda e tudo mais. Então, vai tá na moda. E eu também acho muito lindo. E é isso. Em relação à estampa, vai tá usando muita estampa floral. Estampa listrada, né? Vai tá usando também estampas de frutas. Frutas, vai tá muito na moda estampa de frutas, né? E estampa de animais como borboleta, pássaros, aves, né? Vai tá muito na moda também esse tipo de estampa, né? E eu acho que vai ser muito legal isso daí também, né? Eu vi também que o pessoal tá optando por trazer modelos mais leves e com recordes mais descontraídos por conta do cenário atual que tá passando por uma transição, né? O pessoal tava ficando muito em casa. E aí o pessoal meio que agora vai tá preferindo roupas mais confortáveis. Então, o pessoal tá investindo muito nisso, né? Vestido longo também vai tá muito na moda, né? O vestido longo, macaquinho, essas peças, assim, nunca saem de moda, né? Mas eu vi também que vai tá muito na moda babado, principalmente em vestido e manga de blusa vai tá muito na moda também, gente, babado. Babado é uma coisa que, assim, eu amo, eu particularmente amo, né? Modelos frente única. Gente, eu vi uns croppeds que eu vou pedir aqui pra loja que é muito lindo. Eles têm o elastec aqui e aqui embaixo. E a frente única, nossa, muito lindo, gente, sério. E, assim, eu tô vendo que muita coisa que tava, do ano passado, tá voltando, né? Como o elastec, por exemplo, aqueles vestidos, né? Em elastec, assim, tá voltando tudo. É muito legal o fato de estar voltando, né? Porque a gente sabe que sempre fica uma peça em outra parada, né? E aí a gente aproveita e embola tudo no meio e vai, né? As peças em alfaiataria também, aqueles shortinhos mais ajeitadinhos, com cinto também, vai estar na moda, né? E eu vi também que... Ai, gente, deixa eu ver se eu tenho. Não vou ter, né? Mas, como eu disse, na transparência, o tule vai estar na moda e os looks mais despojados também, né? Igual eu havia falado. E, assim, gente, jeans, desfiado, também vai estar na moda, né? E eu acho isso muito interessante e muito legal, né? Porque, se a gente for ver bem, todas essas coisas, elas conversam entre si, né? Então, eu acho que no primavera-verão vai dar pra, tipo assim, como eu posso dizer? Pra montar muito look legal, né? E aqui também eu já vou deixar algumas dicas pra você montar alguns looks, pra você saber como comprar. Gente, vamos supor que a gente vai lá pro Brás, vamos lá pro Brás fazer compras. É bem legal a gente fazer uma lista antes, né? Pra gente saber como comprar. Sabe? Tipo assim, vamos supor que eu vá lá pro Brás e eu compre 10 blusas e 2 shorts. Como que eu vou fazer combinações? Como que eu vou vender isso, sabe? Porque a gente sabe muito bem, assim, pelo menos eu tive essa percepção durante a minha trajetória, que se você mostra pra pessoa o look ali inteiro, é mais fácil de você vender a peça do que você vender uma peça isolada, entende? Então, é muito interessante que você compre peças que elas conversem entre si. Ah, Bruna, como assim? Gente, eu vou contar como eu faço, tá? Por exemplo, se eu compro 10 blusinhas, eu compro 10 shorts e faço combos, sabe? Que também é muito legal. Mas eu sempre procuro comprar, tipo, um short que combine com todas as blusas ou uma blusa que combine com vários shorts, combina com saia, combina com calça. E eu vou ali na minha cabeça montando, tipo assim, se eu comprei... Eu costumo sempre, gente, sempre comprar a parte de cima primeiro, tá? Porque pra mim, na minha percepção, pra mim, é bem mais fácil achar depois a parte de baixo que combine com essas blusas, né? Então, tipo assim, eu compro as partes de cima. Aí eu já vou, tipo, pensando, nossa, tal coisa... Essa calça vai ficar muito bonita com aquela blusa que eu peguei. Aí eu pego aquela calça, sabe? Porque geralmente quando eu monto, assim, o look completo, eu vendo ele mais rápido. Porque a pessoa vê uma coisa, tipo assim, a pessoa vê o cropped já que é o short ou já que é a calça também. E as cores também, né? Se a gente compra cores e estampas que elas conversam entre si, a infinidade de looks que a gente consegue fazer é bem maior, sabe? A quantidade de looks, né? Desculpa, falei errado. A quantidade de looks que a gente consegue fazer é bem maior, né? Então, é muito interessante. Porque aí você... Vamos supor que você tem uma blusa e que você consegue fazer várias combinações com ela, sabe? Você consegue fazer a combinação dela com um short, com uma calça, com um short saia, né? E você consegue fazer vários looks ali e você expor esses vários looks para as suas clientes, né? Porque talvez ela não goste de uma combinação, mas talvez ela goste de outra. Então, eu sempre procuro comprar peças, né? Eu não sei se eu estou falando coisa com coisa. Não sei se vocês estão entendendo o meu raciocínio. Mas eu procuro sempre fazer isso, gente. Eu sempre procuro comprar peças que elas vão conversar entre si e que eu vou conseguir fazer é bastante looks com elas, sabe? É tipo assim, ignorem isso daqui, que aqui tem o arco-íris inteiro, né? Igual, tipo assim, aqui eu comprei várias cores de short saia. O que eu vou fazer agora? Agora, quando eu for para o Brás, eu vou comprar peças que vão conversar com essas cores aqui, entendeu? Tipo, estampada e tudo mais, né? Eu gosto sempre de comprar a parte de baixo lisa, embora eu tenha a parte de baixo estampada também, né? Assim, depende muito do momento, né? E é bem legal isso, porque daí você consegue fazer, montar bastante, vários looks, né? Também é muito importante, gente, é muito legal vocês terem a tabelinha das cores. Tem no Google, joga lá. Que é tipo uma tabelinha redondinha assim, que vocês veem as cores, as cores que combinam, as cores que não combinam, as cores que são opostas, sabe? Porque eu vi muito também que vai estar usando, tipo, cores opostas, sabe? Tipo, se vamos supor, quais são as cores opostas? Verde com rosa são cores opostas, que se vocês colocarem junto, combina, sabe? Outras cores que são opostas e que juntas elas combinam, né? É o azul com laranja, é o roxo com amarelo, então também dá para usar isso daí, né? A gente que é empreendedor, a gente tem que estar sempre buscando conhecimento, né? E aí a gente acaba se deparando... Eu não sabia mesmo sobre esse negócio das cores, né? Sobre as estampas também, né? E eu estou aprendendo tudo na prática, eu estou vindo aqui falar para vocês, né? Tudo que eu faço. Então eu sempre tenho... E tipo assim, dessa vez que eu vou para o Braz, eu não vou comprar roupa... Muita parte de baixo, né? Eu quero comprar calça jeans, shortinho jeans, mas peça mesmo, eu já tenho bastante, ó. 40 peças aqui. E então eu vou focar muito na parte de cima, então eu vou marcar lá. Eu tenho que trazer tantas peças de parte de cima, tantos vestidos longos, tantos... Porque senão, gente, isso já aconteceu muito comigo. Eu não tinha uma noção do que eu ia comprar, eu não tinha uma noção do quanto eu ia comprar, Então eu só ia. E corre pro braço, meu bem. Vamos lá, vamos comprar tudo que eu via pela frente, aí depois chegava aqui e não tinha como montar looks, entende? Então agora eu estou bem meio seletiva com as peças que eu estou comprando. E isso tem me feito, assim, muito bem. Então essas são as dicas que eu dou para vocês. Montem uma lista, pesquisem também, sabe? É bem legal. Tipo, eu, antes de eu ir para o Braz, eu vou jogar lá no Pinterest, né? Looks com short saia, looks com short em alfaitaria, Para eu ver mais ou menos o que vai combinar, o que vai ficar legal, né? Porque eu acho que fica bem mais fácil, assim. Eu não estou aqui para falar que eu não cometo erros, gente. Eu cometo muito erro, muito mesmo. A gente é ser humano. Só que aí a gente tem que aprender com os nossos erros para não repetir eles, né? E por isso eu estou aqui falando para vocês. Porque, assim, o erro é inevitável. É óbvio que eu vou errar nessas próximas compras. É óbvio que eu vou trazer uma peça ou outra que vai demorar mais para sair. Mas se eu tiver uma noção daquilo que está na moda, Daquilo que eu estou precisando dentro da minha loja, Daquilo que os meus clientes querem, Daquilo que realmente vai estar usando, sabe? Que vai estar, vai estourar. Então, assim, a chance de eu trazer peças erradas é bem menor, né? E eu sei que de agora para frente o pessoal vai viajar para buscar a nova coleção. Então, eu quis trazer, né? Não só as tendências, mas também, né? Dicas para vocês aí montarem looks, né? E também outra coisa que é bem legal vocês fazerem igual eu estou falando, né? Vocês sabem que vão estar usando manga bufante? Joga lá looks com manga bufante. Aí dá para ver, tipo assim, aí vocês já conseguem ter uma ideia maior, assim, Do que colocar para combinar, né? E tudo mais. Então, é isso. Não tem mais muita coisa para falar. Eu acho que eu já falei mais que o Homem da Cobra aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo ajude vocês aí de alguma forma, tá? E quando vocês forem fazer suas compras, se vocês quiserem compartilhar comigo, Vai lá no Instagram, compartilha lá, que eu vou amar ver, tá? Se alguém seguir as minhas dicas, né? Eu sei. Fala aí, Bru, segui suas dicas, deu certo e tudo mais. Mostra aí para mim os looks de vocês também, né? Que eu amo ver o que o pessoal está comprando. É isso, gente. Um beijo enorme, gigante no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!